Aprovamos uma deliberação onde o CAL se recusará a registrar profissionalmente egressos de cursos de arquitetura e urbanismo em cursos à distância, EAD. Por que isso? Porque dessa forma nós estaremos aguardando os interesses da sociedade no que diz respeito ao bom exercício da arquitetura e do urbanismo. Para que esse bom exercício seja feito é necessário e fundamental uma boa formação. E a formação do arquiteto urbanista é essencialmente presencial. Essa relação professor-estudante, a relação com a cidade, os momentos em que o arquiteto vai atuar, é fundamental que isso seja de forma presencial e não à distância. E dessa forma aprovamos essa deliberação e a sociedade brasileira verá em curtíssimo espaço de tempo a importância e a relevância dessa decisão. Então, viva o CAL Brasil e viva o ensino de qualidade da arquitetura e do urbanismo.